Boa tarde, galera! Estamos na área com os Donos da Bola Paraná para todo o estado e esperando as suas participações em nossa página no Facebook, os Donos da Bola PR. Vamos começar o programa de hoje falando de Série B com imagens aí do Tubarão que vai a campo hoje às nove e meia da noite no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, enfrentar o Brasil. Mais uma parada indigesta, mais um jogo difícil na vida do Tubarão que precisa desta vitória para continuar colado ao G4. Hoje também tem outro jogo importante, o Havaí vai jogar contra o Vila Nova e se tropeçar e o Tubarão vencer, o Tubarão volta a assumir um posto dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Sorte ao Londrina! Vamos falar agora de Série A e do Coritiba. A escalação de Juninho na lateral esquerda no Clássico Atletico deu muito o que falar. Vamos ver o que tem a dizer o Juninho. Então, como eu sempre disse, é um pouco difícil, né? Mas a gente tem que se adequar o mais rápido possível, poder ajudar a equipe, ajudar o grupo todo, fazer a função que o professor pede. E jogador hoje em dia não tem que fazer só uma função, pelo menos duas ou três, ou de ajudar o elenco também. Então, como eu sempre disse, é um pouco difícil, né? Mas a gente tem que se adequar o mais rápido possível, poder ajudar a equipe, ajudar o grupo todo, fazer a função que o professor pede. E jogador hoje em dia não tem que fazer só uma função, pelo menos duas ou três, ou de ajudar o elenco também. Pois é, mas o jogador também tem que ter personalidade, né Juninho? Pra não se prejudicar, não prejudicar o seu próprio futebol. Jogar improvisado uma vez ou outra, atendendo um pedido, uma solicitação do treinador, tudo bem. Agora se comprometer com a torcida é outro papo, né? Ainda mais um clássico atletivo, levou um baile do Lucas Fernandes, essa que é verdade, um verdadeiro passeio, e eu acho que o Carpejane tem que repensar esta situação. O Juninho é um baita de um zagueiro. Lateral esquerdo, por favor, vamos parar por aí. Agora eu quero falar com você que está pensando em se mudar. Tá procurando um novo lugar pra morar? Mas está preocupado com o preço? Então fique atento a essa dica. Feirão Band Imóveis! Sim, a Band está promovendo um feirão que vai reunir as principais construtoras da cidade em um só lugar nos dias 21, 22 e 23 de outubro no Shopping Total. Serão as melhores ofertas de imóveis com preços arrasadores e condições de pagamento imperdíveis. Você não pode perder mesmo. Chegou a hora de se mudar e realizar o sonho da casa própria. Vai ser nos dias 21, 22 e 23 de outubro no Shopping Total. Feirão Band Imóveis! Uma oportunidade única batendo em sua porta rodo VT! Você não pode perder nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Feirão Band Imóveis! Oportunidades únicas de negócio para você que quer sair com a chave na mão. As maiores construtoras do estado reunidas em um só lugar. Não perca a chance de comprar a sua casa própria com descontos arrasadores. Dias 21, 22 e 23 de outubro no Shopping Total. Feirão Band Imóveis! Uma oportunidade única batendo em sua porta. Apoio Band Curitiba! Intervalo e na volta tem Atlético e muito mais! Estamos de volta e é o seguinte, quer ter uma banda larga tão rápida que cruza, cabeceia e marca o gol ao mesmo tempo? Vivo fibra! É mais qualidade, mais estabilidade e mais velocidade com 50 mega por 69,90. Agora é assim, ou você espera uma eternidade para baixar seus filmes e seriados ou tem mais Vivo Fibra com mais qualidade, mais estabilidade e mais velocidade para sua casa ser um verdadeiro cinema. Ou você passa raiva enquanto seus jogos travam o tempo todo ou tem Vivo Fibra com mais qualidade, mais estabilidade e mais velocidade para sua casa ser estádio de futebol, autódromo, ser o que você quiser. Ou sua internet nunca funciona direito e se tem mais gente usando aquela história toda, ou você tem Vivo Fibra com mais qualidade, mais estabilidade e mais velocidade para toda a família poder usar ao mesmo tempo. A mega velocidade da Vivo Fibra está ganhando de goleada, 50 mega por 69,90 por mês durante 12 meses no Combo Ilimitado. Ligue agora 10315 e aproveite com Vivo Fibra, sua casa pode ser tudo. Agora vamos falar do Clássico Atlético e ouvir o zagueirão Vanderson, destaque do Clássico Atlético. Eu acho que se fosse outro jogo também daria moral, né? A gente vem de uma derrota e a gente tem que ter uma sequência grande de vitórias para querer chegar na Libertadores e ainda sendo um clássico, eu acho que o grupo se enche de moral cada vez mais e agora é continuar e tentar sair de lá com os três pontos lá contra o América que vai ser muito importante na briga pela Libertadores. Eu não digo nem as águas, eu digo o sistema de jogo do Paulo Torre, está dando certo, né? Todos ali, o Otávio, os volantes ali também tem um trabalho muito árduo para a bola chegar mais fácil para a gente lá atrás. Acho que é o sistema de jogo que tem nos ajudado bastante. Eu acho, eu até costumo comentar com meus amigos que o Paulo Torre é um cara diferente, né? Ele trabalha, ele cobra do mesmo jeito que ele cobra o Thiago e o Paulo, que são titulares, ele me cobra, cobra o Marcon da mesma forma e treina da mesma forma todos. Eu acho que isso que está fazendo a gente lá atrás ser uma das águas menos vazadas do Campeonato Brasileiro. É o Otávio que dá moral para todos e trabalha da mesma forma e cobra da mesma forma todos. É, tem razão, o zagueirão Wanderson, o trabalho do Paulo Otávio e de todo o elenco atleticano é digno de aplausos neste Campeonato Brasileiro, mesmo com todas as limitações e os problemas. Já por outro lado, imagens aí, a gente tem imagens, né? De uma situação que aconteceu no Clássico Atletiba, uma torcedora do Atlético se manifestando contra a diretoria, tirando uma foto ao lado do atacante Walter, que esteve em Curitiba passeando e aproveitou para ver o Clássico, esta atitude ou esta foto, nada disso foi bem recebido pela diretoria do Atlético, que publicou uma nota no site oficial do clube, né? Se manifestando contrário a essa situação, nós estamos em contato com a torcedora, estamos em contato com o clube para trazermos os dois lados, os esclarecimentos para você que está acompanhando toda esta situação. Com isso, nós vamos chegando ao final de mais um Os Donos da Bola Paraná e passando a bola de primeira para ele, Douglas Santucci com o Band Cidade, primeira edição. Valeu, galera, tamo junto!